Hoje viemos conhecer o hotel Inside By Meleá Braga Centro. Neste novo espaço da cidade de Braga, o passado confunde-se com o presente num equilíbrio entre história, jovialidade e conforto. Vamos conhecer? No Inside By Meleá Braga Centro, poderá encontrar um hotel 4 estrelas no centro da cidade. Um hotel requintado, com charme, tem 109 quartos. Temos a piscina exterior, temos salas de reuniões, somos pet-friendly. É um hotel que privilegia a cultura, a música, o bom gosto, tudo que é lifestyle, moderno, jovem. O fato de ser um hotel jovem, o cliente é quase... é tratado por tu. A pessoa pode chegar aqui, o cliente, ir, deixar o carro na garagem, que também temos 32 lugares. Pegar uma bicicleta, dar uma volta na cidade. A expectativa de futuro é ser um hotel de sucesso, pela localização e pelo produto em si. Pegar uma bicicleta, dar 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 uma bicicleta. Tchau, tchau.